Seja moreno Oi, oi, oi Vem dançar com a vida Seguindo o meu ritmo Quero ver balançar Todos lado a lado Vai ser toda amante Vem dançar até cansar Mexe, remexe Se quer uma loucura Vem ao meu lado Fica parado Mexe com tudo Se quer uma loucura Vem ao meu lado Fica parado Oi, oi, oi Vem pra quebrar Com tudo vamos dançar Oi, oi, oi Seja moreno Vem balançar Vem, vem, vem Vem, vem, vem É só dançar Vem, 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 vem Nós vamos dançar Oi, 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 oi Oi, oi, oi Seja moreno Agora vem balançar Oi, oi, oi Ai galera, a festa tá bombando Quero ver todo mundo balançando Comigo, mexendo Com o futebol Pra cima, quebrando Comigo, mão Pra cima, quebrando Essa louca Ei, 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 ei Vamos tudo bem Oi, oi, oi Oi, oi, oi Vem pra quebra Comigo, mexendo Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja moreno Vem balançar Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi